Se você tem sinal vital, pra ouvir essa letra é porque uma bala ainda não foi endereçada Pra sua cabeça quinzenalmente sem querer querendo, o chumbo estatal Foi em fita de luta, emo chorando em rede social Vim dele e tá a maior, lenda urbana atual O conto da bala perdida do hábito não intencional A narrativa fantasiosa encobre que atiradores usam o tom da pele e miséria como rastreadores Não preciso ser expert, em teste de lógica se a diligência é só no gueto Só tem criança pobre e morte se são perdidas Porque os cartuchos de alto desempenho não atingem juiz empreiteiro O novo senhor de engenho boy quer nos afogar em jaula como estado islâmico Criar o top se acidental, nem delirando Vou criar o aplicativo onde a polícia não dá tiro No Dante Alighieri, no Paulista, na boate, perfil proibido Não adianta blindar a escola se o PM tem o comando De gerar por dia um massacre de Suzano, lembro De George Well, quando o sanguis vai do morto Todos são iguais, mas uns mais que os outros Não me quero a palavra correndo Corpo adentro do excremento Que rasga o estatuto do desarmamento No mínimo, vão ser presos como terrorista Pra achar mais fácil a loira do banheiro do que uma bala perdida Não existe, tiro acidental Não existe, velório não intencional No Monte do Calvário, cada disparo Vem com cepa irremetente, destinatário Caçados como pato, estamos na mira Somos alvo da bala interessada, do assassino fardado Governo fascista garante o apartheid Promovendo a caça humana nas comunidades O que espera da nova ditadura implantada Que apoia quem colocava ratos em vaginas e torturadas Sempre que tem criança batida A tática é o batalhão falar que não teve ação policial na área Confronto entre facções criminosas rivais Sempre serão as alegações das versões oficiais Adulto é vítima da trope de Filipêndio Mesmo empregado finado, vira líder do movimento As manifestações pela morte no noticiário Serão chamadas por arrombados de represália Do tráfico em cada cartela De munição, ponta oca Vem dez unidades de inocentes com formiga na boca Dez famílias aos brancos rezando o Pai Nosso Gritando resiste, nome de Deus Não fecha os olhos, não se compensa Que é tragédia ocasional Traumatologista, forense Perenciando o córtex cerebral Quando assassina um menino na porta de casa Seguem Arthur de Gobineu Superioridade das raças Faça faxina social no perigo constante Pra quem bebe bilionário Na garrafa com diamante Ou lutamos por direito a vida Pra nossa gente Ou gritamos todo dia fulano, ciclano, presente Não existe Tio acidental Não existe Velório não intencional No monte do calvário Cada disparo Vem com cepo irremetente Destinatário Caçados como pato Estamos na mira Somos alvo Da bala interessada Do assassino Fardado Vamos ficar com seus dados Pessoais Escolar no corregedor Ganhar rosas sepulcrais É a frase mais comum no novo estádio do Chile Assim que chassinam pelas famílias Donas de metade do PIB A média é 40 tiroteios Por dia no Brasil Membro do Talibã Isso mesmo que cê ouviu Pode rasgar Seu certificado de terrorista Pra fazer juiz tem que ter aula com a nossa polícia Raiamérica 100 milhões Pra bala Teleguiada Era só usar tecnologia Do atirador de farda Meu objetivo Ambicioso E agressivo É que deixem de fazer periferia Distante de tiros Fomos reduzidos a alvo Rapapel Silhueta Que gambé Brincar de guerra Eu fui atirando disco Pensando no powerpoint Não tinha área de risco Que crianças devem usar colete balístico Revela Agatha Jenny Pekau Ancaue Meu relato Emily Sofia Brenda Larissa Guilherme Marcos Jeremias Marlon Arthur Cosme No ventre materno Benjamin No carro de bebê Duda no colégio Caso de grande repercussão É mais do que foda Fazem balística instantânea Porque a mídia quer resposta Mas senhor tem o álibi Tava no trabalho Foda-se o tiro Saiu do seu cão Só não cala a boca Caralho Não existe Tio acidental Não existe Velório não intencional No monte do calvário Cada disparo Vem com cepo irremitente Destinatário Casados como patos Estamos na mira Somos alvo Da bala interessada Do assassino Fardado No monte do calvário Não existe Não existe É muito É muito